Aleph, Jeffing, Yuka, Subsola Estúdio Pé no chão, tamo junto na mesma ladeira Trampando de domingo a domingo Na perspectiva que algo melhore Porque se nó parar, quem que vai tá conduzindo? Afinal, quantos finais foram iguais Pros nossos leais, que não resistiram Tipo, mano, monta o seu negócio Que não tem incentivo nem dos próprios amigos Aliás, sigo filme preenchendo linhas Mesmo sendo desvalorizado Olha pra minha cara, otário Eu também vi do teu mesmo bairro Escolha seu caminho Defina suas regras Mantenha o teu foco Até o fim da meta Vê se não vacila Fuja dessa bolha Conduta à frente Das tuas escolhas Tamo pelo certo, julgado como errado Não passei pelo juiz Mas eu saí como culpado Tudo que a vida me traz eu levo como aprendizado Eu aprendi com a rua, respeitar tudo que eu passo O sistema me oprime pra que eu fique parado Sigo caminhando, levo até ficar motorizado Eu vi uns caras brancos questionando o que eu faço Sempre me olham tanto eu tô na mira do estado Sei com quem contar, mas somo minhas contas sozinho Eu sempre tive pouco, mas se for preciso eu multiplico Só pra dividir com quem me deu abrigo Sei o caminho certo, mas já estive perdido Tem coisas na vida que nunca perdem a essência Já perdi meu brilho, mas renasci com a minha crença Tudo que eu sempre quis foi força e independência Quem sempre esteve por baixo vai pegar a referência Escolha seu caminho Defina suas regras Mantenha o teu foco Até o fim da meta Vê se não vacila Fuja dessa bolha Conduta à frente Já vi na rima das tuas escolhas Viraram as cartas assim que começa o jogo Muitos atolaram ao julgar de tolo Quero que a perícia analise os versos Espeja digitais ao tocar no cérebro E pra tristeza que abala é bala Que cada depressão não dê prisão na fala Longe do contexto, os amor A marca, texto e o sabor De um recomeço Um homem maduro voltando pro berço Antes de voltar ao pó Quero ser o meu melhor Entre as entre quadras Na quadra de dominó Até em dias normais Eu sei que a chapa é quente Na corrida de trocados É o segundo lugar Que vai ficando pra mente É na corrida de trocados O segundo lugar Que vai ficando pra mente